Compaixão Compaixão, que seja compaixão O que te traz aqui, não posso resistir É bom demais te ver, leia, leia A joia que eu perdi, meu corpo inteiro ri Que seja compaixão, sensação Eu tenho a sensação Guiando pelo céu, voando no algodão Nós dois no mesmo véu, sensação Que a vida amanheceu Que tudo isso é meu E seja compaixão Não vai perguntar O meu coração Há quem traz carinho Se é amor Ou será compaixão Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l Sensação, eu tenho a sensação Que ando pelo céu, voando no algodão Nós dois no mesmo véu Sensação, que a vida amanheceu E tudo isso é meu, que seja compaixão Não vai perguntar o meu coração A quem traz carinho Se é amor ou será compaixão Não vai perguntar o meu coração Não vai perguntar o meu coração